Olá, aqui é Thaís Moretz falando de Xangai, China. Eu estou aqui na rua Pequim Oeste, número 968. É nesse endereço aqui que fica a nova sede do Consulado Geral do Brasil, em Xangai. Nós vamos entrar e eu vou conversar com o nosso consul-geral e embaixador, Gilberto Fonseca Guimarães de Moura. Vamos lá! Obrigado, embaixador, por receber aqui. É uma honra, uma felicidade enorme. Nova sede do Consulado aqui em Xangai. Me conta um pouco do senhor, da sua carreira. Muito obrigado. É um prazer todo meu de recebê-la aqui. Na realidade, eu fico muito contente que você seja a primeira brasileira no ramo profissional e, sobretudo agora, nesse segmento das relações públicas através da mídia. Aliás, é um segmento que eu reputo extremamente importante, sobretudo porque estamos em universos geograficamente tão distintos e nada como a transmissão do conhecimento, da experiência individual. De fato, nós nos mudamos. Estou dizendo que fico feliz que seja você uma das primeiras protagonistas desse espaço, para conhecer esse espaço. e essas mudanças são necessárias de tempo em tempo, porque os temas vão variando, a importância da dinâmica da representação também muda com o tempo. E esse espaço, nós acreditamos que seja mais racional ao aproveitamento do espaço. Ele também permite o que se diz um pouco em arquitetura, co-workers, ou seja, todo mundo fica muito mais integrado, com uma redação até de um jornal, com o chefe sempre na frente de linha. Com isso, há uma grande interação. E, naturalmente, é importante. Nós temos uma representação digna, porque temos nossos parceiros, nossos contatos. Eu creio que o nosso país está bem representado. estando aqui, obviamente, é a ocasião para agradecer também ao Ministério das Nações Exteriores, que também nos ajudou muito nesse processo. E os meus colaboradores também, que conseguimos fazer tudo de maneira, inclusive, bem mais em conta. Nós conseguimos racionalizar gastos. Nós tivemos isso muito, muito presente. Então, nós conseguimos conciliar os dois elementos. Que bom. E o escritório está lindo. Parabéns pela escolha. A localização também é fantástico. É, nós sempre pensamos, porque o consulado tem esse segmento voltado para o público. Então, nós sempre estamos um pouco preocupados em que o acesso seja fácil, ou seja, uma estação de metrô no Muitão Tínqua, seja uma localização central, distante. E isso, acho que ainda a comunidade brasileira, não estou dizendo gratulamente, não, é muito boa. Eu sou muito grato a todos. Tem muitos brasileiros. Olha, nós estamos até interessantes a sua pergunta, falar sobre isso, porque em Brasília, inclusive, nos períodos que nós atualizássemos, quando eu aqui cheguei, eu vi um número que me apareceu meio inflacionado, de 8 mil brasileiros, na minha jurisdição. Ah, na jurisdição. É, na minha jurisdição. Então, quer dizer, não a ruia, a jurisdição, a jurisdição, contigo. E eu fiquei sempre um pouco na dúvida. Nós sempre, o cuidado de nós consultarmos a representação da chancelaria chinesa aqui em Xangai e nas outras províncias, nas demais províncias, não demais províncias, porque é uma municipalidade, as outras são províncias. E eles sempre nos davam os números, então, os números eram acoplados, e o resultado final ficava mordido com 8 mil. É menos de 8 mil. É menos, é menos, porque acontece muitas vezes, eu quero crer que as pessoas partem, não é, dado baixa, digamos, né? Ou seja, você tem muita incorporação, mas você não tem, digamos, a saída das pessoas. Mas o fato é que, quando houve a pandemia, de modo próprio, nós, consulados, conseguimos fazer um levantamento mais apurado, porque nós queremos chegar à nossa comunidade, ou seja, buscar todo mundo. E o conselho ajudou, todo mundo ajudou, e aí sim, é verdade que nós conseguimos, de novo muito, aquém dos 8 mil iniciais, mas também é verdade que muita gente saiu da China no início da pandemia. Eu lembro que eu passei o Natal no Brasil, o Natal de 2019, cheguei aqui no início de 2020, e, enfim, até os primeiros telegramas que nós fizemos aqui no consulado, o segmento de ciência e tecnologia, fez, foi sobre o próprio vírus, que não tinha nem o nome de Covid, nós usávamos outra sigla, e eu me recordo dos primeiros telegramas, talvez, enfim, os três, a gente trabalha, a gente pode ver, enfim, que talvez tenhamos sido um pouco os iniciantes nisso. E na ocasião, eu tive a preocupação de chegar aos brasileiros, porque nós não sabíamos até então, estava muito restrita a China. Está em quantos hoje o caderno? Eu acredito que deva ter um troco de 2 mil, 3 mil, é bem menor, mas eu posso depois fazer uma manhã chata para vocês, porque nós estamos agora pedindo, o meu colega, o outro diplomata, que se ocupa do setor consular, ele está fazendo essa pesquisa, uma maneira mais criteriosa, e está pedindo, inclusive, a todos os provínios que nos informem, e mais um detalhamento, para que nós tenhamos um quadro que reflita a realidade. Uma realidade também, que eu quero explicar ao senhor, já que também falando da questão empresarial, que primeiro houve os brasileiros que saíram, muitos saíram pelo início da pandemia aqui, depois a pandemia atinge a Europa, depois o Brasil, aí foi o sentido contrário, a China ficou bem, mas é a dificuldade das pessoas voltarem à China. Então, houve muito brasileiro que foi retido no caminho de aço. Sim, que quer voltar, ainda está aguardando. E aí, entra todo um lado mais complexo, porque agora a China teve novos surtos, existe uma preocupação grande, que é um país realmente gigantesco, uma população realmente muito grande, é a segunda maior do mundo, está caminhando para isso. Então, eu acho que também do lado da China, está havendo certas restrições, que acabam inibindo a venda desse pessoal. A gente vai voltar a falar nesse tema, mas, então, por enquanto, na sua jurisdição, cerca de 2 mil pessoas. E empresas? Quantas empresas? Nós temos mais ou menos, olha, o Fórum Brasil, como colegiado, ele tem 85 empresas inscritas. Eu acredito que em torno de umas 100 nós tenhamos aqui. Como eu disse, como eu cubro essas demais províncias, então, eu sempre, quando eu tenho oportunidade, agora, devido à Covid, não foi possível. Mas eu gosto de fazer visitas oficiais a cada uma dessas capitais das províncias, porque, como eu represento também o Brasil, enfim, está sendo consular. E cada vez que eu vou, eu sempre vou buscando e vejo que o número, às vezes, aumenta, ou novas empresas. Enfim, muitas vão ter que ver aquelas empresas que têm representação ou empresas que estão instaladas e representadas. Então, é isso que eu ia te perguntar. Qual que é o modelo de negócio preferido? A gente tem empresas 100%... Temos, tem empresas brasileiras, empresas são menores, mas temos muitas representações. É que está assistindo a gente. Por favor. Qual é o melhor caminho? Se fala muito dessa questão do parceiro local. É. É o que é mais frequente, não é, Thais? É justamente essas parcerias. Eu acho que, inclusive, sobretudo no setor industrial, as parceiras se fazem muito mais presentes. As joint ventures. É. E temos também casos quando o capital é totalmente brasileiro, como a Marco Polo. A Marco Polo, eu fui, inclusive, assistir a inauguração da Marco Polo e, efetivamente, uma vez na Rafa, você vê que realmente todos os componentes participam de todo o processo. Então, é realmente um caso... Fabrica aqui, distribui, exporta e tal. Interessante. E tem uma concentração de investimentos em algum setor específico, manufatura, veículos, softwares? Acho que um pouco de tudo. É bem misturado. Tem muitas empresas que estão no setor metal mecânico, por exemplo. E uma, que eu estou pensando agora, que você estava falando, que ela tem as grandes empresas de grande porte, no caso da Vale. A Vale, a Petrobras tinha o seu escritório em Pequim, foi fechado, tem as suas plataformas e tem os contatos no Porto de Nibô, sobretudo, e agora, inclusive, com seus navios capsais, perdão, os Valemax, que são aqueles navios mais amplos, que fazem também, chegando, fazem a blendagem e fazem a distribuição. Então, a Vale está realmente tendo uma atividade bastante intensa, que é não só a Vale, mas também, no caso da Petrobras, você tem as plataformas. Então, nós também temos que trabalhar um pouco nesses segmentos, no caso, até não necessariamente útil pela produção per se, que são empresas de grande porte, já tem a sua própria dinâmica, os seus caminhos de contato, mas sempre existe, naturalmente, uma interação com as autoridades brasileiras em todos os sentidos. Até mesmo, vamos lá, eu me lembro que no dia de Natal, em pleno 24 de dezembro, nós tivemos um navio da Vale aqui, que é para a docagem, a Vale, perdão, da Petrobras, que tinha uma tripulação com Covid, um elemento foi suficiente para o Natal. Não soube, mesmo. Tentarmos livrar, ou seja, permitir que o navio... Passou o Natal trabalhar. Literalmente, eu me lembro que era noite de Natal, eu me lembro disso, porque eu fiquei preocupado que no dia 28, eu ia fazer, acho que, a terceira ou a quarta teste de um dos tripulantes, para poder liberar, digamos, a embarcação, que é para a docagem, para a reparação de um porto. E, naturalmente, isso é muito complicado. Então, sempre existe... Onde tem o Brasil, tem tudo, né? Tem tudo. Tudo acontece, coisas boas. Então, a gente tem o pioneirismo de algumas grandes empresas, como a Vale, a Debreche... Ah, eu acho que sim. A Debreche... Acho que a gente pode dizer em vários segmentos. Naturalmente, os que tiveram momentos de uma maior doação... Na década de 70, começou, né? Com o Denchamping. Foi crescendo. Claro, também nós fomos sofisticando, também, o nosso segmento, né? E, enfim... E aí teve uma diversificação. Aí passou para ser a diversificação. Então, agora, realmente, acho que o leque é muito mais variado, né? E na parte de comércio, também teve essa diversificação? Ou a pauta ainda concentrada? Não, eu diria que as commodities ainda têm um peso mais específico, né? Quer dizer, porque ainda, sobretudo agora, o Brasil, de certa maneira, o meu colega já pode confirmar com isso, mas nós temos um percentual de 63%, não é verdade? Então, é... 63% concentrados em minérios de ferro, soja e petróleo. E alimentos, quer dizer, são todos comatodos. Sim. Então, ainda nós temos, digamos, a presença do comatodos de maneira muito forte ainda. Sim. E o governo federal tentando, por muitos anos, mudar isso, agregar valor na pauta de diversificar. É, claro, o exercício continua, né? Ele tem a sua dinâmica, mas é claro que ainda a conformação predominante é essa. Qual é a dificuldade? A dificuldade... Não, eu acho porque, enfim, é para mim da oferta e demanda, não é? Quer dizer, nós temos... O nosso setor agrícola e o agro-business sofisticou-se muito com o tempo também, né? As cadeias de produção todas estão muito dinâmicas. Então, com isso, você passa a ter... Fazer uma certa diferença, né? A nossa qualidade, a nossa produção. Inclusive, até recentemente, o meu colega Jean co-organizou sobre o agro-business. Não foi? Nós tivemos uma apresentação até para valorizar as nossas preocupações ambientais, né, Jean? Mas, então, tem ainda no comércio, ainda predomina essa pauta. Ainda tem um peso muito grande. Mas muitos empresários tentando fazer negócio... E nós estamos aqui, inclusive, até para, enfim, ajudá-los na medida do possível. Se pudermos fazer algo que permita eles deslumbrarem mais esse horizonte, isso é ótimo. Eles têm uma visão positiva de China, de enxergar eu quero fazer negócios com a China. Tem um tipo de Chinese dream de ver, assim, a China com esse mercado consumidor de 1,3 bilhão, né? Poder aquisitivo altíssimo. Então, existe esse Chinese dream do empresário? Eu acho que existe. Ou é um medo de ver mais a China como ameaça um mercado difícil, língua, barreira cultural? Não, eu acho que barreiras naturais existem. Naturalmente, existe uma distância geográfica. É um país distinto, temos até de conformação política, né, diferenciamento político. Existe também toda uma cultura que faz bastante diferença. Claro, a língua é uma língua realmente que foge aos padrões ocidentais. É uma língua oriental cujo domínio é difícil. Então, eu acho que ainda existe. Inibe um pouco. Talvez assuste. Então, o medo predomina. Eu acho que um pouco... O medo é associado também a um certo desconhecimento. Ou seja, o que se demanda muito aqui é formas de fazer, digamos, de mitigar, talvez, esse medo, essa dificuldade de compreensão, de entendimento, e também o caminho das pedras. Porque, naturalmente, que tem a sua complexidade. Sim. Não é fácil. Tem que fazer um trabalho sério de pesquisa. Isso eu vejo, desde que eu cheguei aqui, nos vários contatos, não é um amador que vai chegar e vai mergulhar nesse universo. Sim. Então, vamos focar agora um pouco nas atividades do SECOM, que deve ter um papel importante para ajudar o empresário brasileiro a vencer esse medo de chegar na China. Certo. Não, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu tenho aqui um bom peso pesado, no meu sentido, para o meu muito querido colega, Jean Tarum, que me auxilia muito nesse dever de casa que nós temos que fazer, de tirar o medo, de estimular o empresário brasileiro, que capacidade não lhe falta, e também coragem. Mas eu acredito que o Jean possa mais ou menos dar um quadro mais acurado do estado da arte desses nossos esforços. O povo Jean. Com certeza, aqui na China, o apoio do governo é muito importante para a entrada das empresas no mercado. Isso não é uma realidade de muitos países, onde você tem uma facilidade maior de contato com empresas e empresas, mas aqui, digamos assim, a chancela do governo, a apresentação por parte do governo, tem uma força grande para reconhecimento de empresas que são válidas, reconhecidas e de valor. Então, um dos papéis que o SECON tem aqui na China, além dos papéis comuns de todos os SECONS em vários países, que seria apoiar missões, organizar feiras, encontros, aqui um papel muito importante é manter esse relacionamento com atores importantes locais. Sejam eles, por exemplo, grandes grupos de hipermercados, distribuidores, grandes grupos de comércio eletrônico, grandes grupos de investimento, e fazer essa conexão, essa apresentação das empresas para esses possíveis parceiros chineses. Isso faz uma diferença muito grande aqui na China e facilita bastante para essa formação de parcerias. A gente conseguiu, por exemplo, fazer a aproximação entre o grupo Alibaba, que tem todos os seus portais, além dos hipermercados, mas tem todos os portais de comércio e grandes produtores de proteína brasileiros. Nesse processo, por exemplo, foi retirado os intermediários. Hoje em dia, o grupo Alibaba, que já é o principal comprador de carne bovina brasileira na China, ele compra diretamente das indústrias brasileiras. Então, a gente tirou esse intermediário que geralmente era local nessas negociações. Esse papel a gente faz frequentemente aqui, né? Esse relacionamento concretamente, assim, o passo a passo. Se alguém está assistindo e quer a ajuda do consulado, qualquer empresário pode mandar um e-mail solicitar assistência. Vai ser com.xangai.itamaraty.itamaraty.br ou entra no site xangai.itamaraty.itamaraty.br e você tem contatos em todos os setores. E aí, vocês ajudam com informações, parcerias, apresentar contatos. Desde, de repente, conseguir uma lista de importadores de produtos específicos, de repente, para tentar um primeiro contato. Há informações sobre feiras ou agora, principalmente, no momento da pandemia, portais de comércio eletrônico que são úteis para cada setor. A gente frequentemente trabalha também em parceria com a Apex, que tem um escritório em Pequim, um escritório aqui. Eles também têm uma estrutura que ajuda a gente, principalmente, com a organização de eventos, organização de rodados de negócios. Eles também têm um trabalho muito importante nessa área. Trabalhamos, como o embaixador falou, frequentemente com o Fórum Brasil, que tem um papel muito importante na acolhida de empresas que estão chegando na China, ensinar o caminho das pedras para uma empresa, seja na área de indústria, para achar o parceiro, seja na área de abrir um escritório de representação para conhecer a legislação local, adaptar-se, conseguir mão de obra, conseguir recursos aqui dentro. A gente trabalha em conjunto, principalmente com a Apex, com a Embaixada, com o Saulo Encantão e com o Fora Brasil. Mas eu diria que um dos focos do Conceito Com aqui é manter esse relacionamento com atores-chave no mercado. Isso é muito importante. Não é fácil encontrar, o parceiro confiável. E se me permite também, o que o Jean está dizendo, nós também temos uma boa parceria para as Embaixadas em Pequim. Muitas iniciativas que são realizadas, não só do Secom, mas também, naturalmente, nos demais setores, que isso ajuda. Naturalmente, que a Embaixada tem o seu segmento político para o indivíduo. As negociações são realizadas lá? Por exemplo, na questão da concentração na volta comercial, a Embaixada tem um papel essencial na negociação de abertura de novos mercados. E a gente tem conseguido alguns avanços nessa área, apesar da concentração ainda ser grande. Por exemplo, nesse último ano, a gente teve a abertura do setor de lácteos, a primeira abertura para frutas do Brasil. Esperamos que amplie nos próximos anos. Nesse ano, já teremos que ter algumas novas. e mesmo no setor de alimentos, ainda existe bastante espaço para ser ocupado. Para exportar mais. A gente sempre fala que o Brasil tem que ter uma preocupação com ampliar a sua pauta para a China. Isso sim é verdade. Nós temos bastante espaço. Só na área de alimentos ainda existe um espaço muito grande a ser ocupado, que nós ainda não participamos. Mas também temos a preocupação de manter esse superávit que a gente tem. Ele não é normal. o superávit que a gente tem com a China. Está de quanto hoje? Corta. Não precisa também muitos números. Ele é essencial para manter essa balança comercial brasileira. A China é o maior parceiro hoje e é o maior superávit nosso. De longe. Só o superávit com a China representa mais de dois terços do superávit brasileiro. Isso dá uma estabilidade para a economia, para o dólar em si, também para o câmbio brasileiro. E esse superávit é maior que o PIB de muitos países. Então, tipo assim, a principal preocupação do Brasil no comércio com a China, a primeira deveria ser um bom relacionamento e um bom superávit. A segunda deveria ser ampliar a pauta para que a gente pudesse incluir mais produtos, principalmente produtos vendos de empresas médias e pequenas e com maior valor agregado. Nesse caminho para esse tipo de produto existe demanda na China e um dos melhores canais que pode ser aproveitado nesse período agora de pandemia é o comércio eletrônico. Existe já um pouco de conhecimento no Brasil sobre o comércio eletrônico chinês, mas principalmente aquele comércio eletrônico para o consumidor final. Canais como o Tmall ou canais de cross-border commerce que não são tão fáceis. Você concorre com os melhores produtos do mundo inteiro e exige um grande investimento inicial. Mas existem cada vez mais plataformas de comércio eletrônico para B2B. Eu acho que para os empresários isso é muito importante. Isso é bem importante, inclusive o canal que a gente está é um canal interativo. Eu estava explicando para o embaixador a gente vai fazer live comércio. Então isso é a modernidade, é o futuro do comércio. Deixa eu aproveitar só de interromper vocês dois que a gente falou do comércio eletrônico. Desde a minha chegada aqui eu me sinto um pouco garoto de propaganda porque sempre nesses grandes eventos do grupo Alibaba ou Fimall porque aqui eles utilizam por exemplo o 11 de novembro ou o ano novo chinês ou enfim para lançar em suas plataformas isso que o Jean falou é grande verdade. Nós concorremos com produtos de alta qualidade do mundo inteiro. Então, mas nós estamos muito presentes e nós nunca nos furtamos a colocar digamos a carne brasileira não é o meu desejo cada vez mais se nós pudéssemos entrar também com certas frutas brasileiras que também queremos trabalhar também com os produtos lácteos ou seja, é uma nova dinâmica para a qual nós temos que nos adaptar e aqui realmente as coisas evoluíram de maneira muito rápida mas ainda é talvez um dos viés mais dinâmicos não é? Para a obtenção de boas vendas. Obrigada. É importante saber o trabalho da embaixada e do consulado para abrir mercados e oportunidades para o empresário brasileiro que quer exportar para cá. Agora, para o empresário que está na China que já investiu tem um negócio aqui que o consulado também não deixa esse público desamparado né? O que a gente tem de serviço que o Secom oferece para aquele que já venceu em medo e já tem uma presença local? Nessa função especificamente a parceria com o Fórum Brasil é muito importante como eu comentei esse é um canal que ajuda a acolher as empresas que estão chegando aqui e eles têm uma vivência diária de toda a burocracia local os trâmites locais da negociação. O que a gente costuma fazer com o Fórum Brasil aqui que representa grande parte das empresas estabelecidas aqui é tentar fazer o contato deles ou com empresas ou com grupos que podem fazer parcerias com eles seja com associações como o CCPIT ou associações setoriais e muitas vezes essa apresentação que a gente faz esse contato que a gente faz auxilia muito para a empresa por exemplo nesse período agora nós tivemos várias empresas tentando adquirir produtos médicos para a questão da pandemia então muitas vezes é necessário o consulado entrar em contato com o fornecedor indicando que essa empresa é uma empresa brasileira que vai atender o mercado local que é reconhecida ajuda muito na verdade na China é muito comum que mesmo uma empresa chinesa não faz facilmente negócio com outra empresa sem conhecê-la conhecê-la inteiramente pessoalmente ser apresentado ter um ponto de referência então principalmente para empresas estrangeiras o consulado é esse ponto de referência isso é muito bom e vamos falar um pouco da pandemia agora o que isso impactou nas empresas brasileiras que já estavam instaladas aqui nos planos nas atividades do consulado nós ficamos um pouco surpresos três meses atrás em uma das reuniões que nós tivemos com o foro da informação de que na verdade para a maior parte das empresas brasileiras aqui esse foi um bom ano refletindo na verdade a situação chinesa de que aumentou as suas exportações que a China cresceu a China se recuperou exatamente então principalmente por exemplo as empresas que trabalham em manufatura aqui eles estavam sem concorrentes durante esse ano em boa parte então estão trabalhando em período inclusive em turnos três turnos trabalhando à noite para poder atender uma demanda internacional é claro isso não é válido para todas as empresas e para todos os setores muitas dependiam de serviços ou de turismo e foram muito mais afetadas mas em geral em termos de negócios para quem já estava instalado foi positivo inclusive isso reflete por exemplo o fato de que hoje você encontra dificuldades para exportar da China por falta de contêineres pela demanda de importações chinesas que estão tendo nesse momento então para várias empresas foi um ano acima da média de faturamento mas para aquele empresário que estava no Brasil fazendo plano para investir aqui o que ele tem que fazer tem que esperar agora abrir fronteiras ou com essa nova questão virtual que a gente estava falando tudo eletronicamente dá para fazer iniciar o seu negócio estando lá no Brasil ou tem que esperar não dá para esperar inclusive porque a China não tem claramente hoje um plano de vacinação que atenda a população inteira então não dá para esperar que esse ano vai se resolver por exemplo as dificuldades de trânsito para a China isso talvez no fim do ano se facilite mas a China tem que ter mantido mantido manter inoculadas as pessoas que tem contato com o exterior então talvez essa dificuldade de deslocamento continue mas ele consegue investir estando lá ele não precisa vir até aqui viajar para a China assinar documentos ir no determinado órgão ele consegue fazer contratar uma consultoria e estartar o seu negócio estando lá nem tudo é possível nem tudo é possível tem várias coisas realmente que você que ficaram travadas que ficaram travadas o comércio continua sendo viável principalmente porque essas plataformas de empresa empresariais de comércio eletrônico tem se fortalecido então é possível começar a fazer vendas pelo menos de empresa para empresa é mais fácil ter investimento menor para isso uma coisa que é possível também é a parceria com empresas que estão aqui acho que esse é um bom seria um bom plano para esse ano por exemplo você trabalhar com os parceiros ou com empresas brasileiras ou com empresas chinesas que já tenham contato mas empresas brasileiras que são aqui são um bom ponto de partida para parceria em vários produtos além que seja como uma alavanca para você ter esse ano um período intermediário de entrada do mercado então acho que não vale a pena esperar não vale a pena esperar e identificar outras formas de entrar nós estamos tentando manter agora com essa reforma aqui do consulado reforma para redução de custos embaçador citou isso então também foi um impacto da foi um enfim elogiando o pessoal da administração que nós conseguimos efetivamente esses esforços para a atenção de despesas um espaço mais racional e mais bonito né eu gostei 30% mais barato isso que é importante então quantos 80% 30% mas deixa só se me permite não quero interromper sobre essa questão eu acho que é muito importante então parar né ou seja não pode esperar não pode esperar não pode esperar o que o Jean falou é muito verdadeiro quer dizer não creio que o ano de 2022 pelo menos nesse primeiro semestre nós tenhamos tudo resolvido quer dizer no campo vacínico embora enfim há várias iniciativas muito em curso não existe muito claramente digamos um plano de vacinação como outros países aqui na China que vai começar e que vai acabar eu acho que estão fazendo um processo muito cuidadoso né muito gradual então essa situação não vai persistir durante algum tempo então temos que descobrir as outras formas existentes que elas não são perfeitas como o próprio Jean falou vamos ter algumas talvez nada o contato com o contato físico é outra coisa né sempre ficar faltando um pouquinho mas com essa infraestrutura que nós montamos aqui no consulado nós podemos ajudar muito gente esse é um modelo que está sendo bastante utilizado aqui na China e queria convidar os empresários brasileiros para utilizarem claro todo mundo está acostumado agora a questão com essas videoconferências mas a gente tem um espaço que pode ser utilizado para trazer um parceiro chinês aqui no consulado para ter o contato aqui com o seco com o consulado e fazer a videoconferência com o lado brasileiro então você une um pouquinho esse lado de contato pessoal né o consulado como funciona isso ele vem aqui numa empresa aqui chinesa ou brasileira digamos que uma empresa brasileira quer fazer um encontro com uma empresa chinesa a gente pode fazer esse encontro a partir do consulado essa empresa é recebida né ela o consulado o seco o próprio embaixador frequentemente recebe os empresários dá informações dá essa segurança isso está substituindo então o plano original que seria feiras missões então vocês reformularam o cardápio de serviços quer dizer naturalmente que a gente já quer dizer nós temos o segundo ainda tem mas não tem os compradores a última versão que nós tivemos da CIE na terceira edição estamos indo agora para a quarta do ano que vem é claro que ela foi muito diferente da primeira e da segunda mas sabendo que do lado brasileiro existe tem apex como o Jean falou porque nós temos uma relação muito direta está querendo inclusive dessa vez ter um envolvimento específico de unidade da federação trabalhar com isso sempre existirão as feiras existirão como a Cial que aconteceu também em 2020 na área da agricultura o salão de agricultura mas naturalmente que é capaz de prevalecer muito essa dualidade questão online e pode ser que saia esse mundo pós-Covid que acaba introduzindo na dinâmica quer dizer uma ferramenta pode ser aperfeiçoada e que em termos de custos e benefícios sejam mais interessantes até e a China está liderando aí diversas inovações aplicativos muito diversos aplicativos inclusive quando nós vamos conversar um pouquinho sobre tecnologia a partir da robótica inteligência artificial ou seja os mecanismos hoje em dia são cada vez mais sofisticados quer dizer não vai ser a distância a dificuldade presencial que poderá comprometer a essência do relacionamento então a gente usa essa tecnologia no nosso dia a dia essas ferramentas mas tem também algum projeto específico que o consulado esteja trabalhando com o governo chinês a gente tem a questão da tecnologia 5G isso daí é uma discussão mais política no Brasil mas tem algum outro projeto específico do consulado de Xangai de cooperação na parte de tecnologia com a China olha tanto o SECOM quanto o SECTEC SECTEC é o setor de ciências de inovação nós fazemos uma série de propostas ao governo federal quer dizer ao headquarters quer dizer ao próprio Tabarati e todos eles estão contemplando sim temos algumas iniciativas que queremos lançar inclusive na área de startups que até inclusive depois se me permitir eu vou nominá-las inclusive que seria interessante porque é muito difícil desvincular a parte comercial com a tecnologia os dois setores inclusive então vamos gravar um vídeo em separado sobre tecnologia já que esse tema é muito rico e aqui agradeço pela presença acho que pela falta aqui para a gente não se alongar muito mais é uma pergunta pessoal particular o senhor investiria o seu dinheiro na China? a gente está falando com empresários né? é a China hoje em dia é uma referência em todos os sentidos eu digo isso porque muitas pessoas me perguntam porque nós cobrimos às vezes um pouco também com o mercado financeiro aqui e eu também comecei agora a escrever até por curiosidade por demanda as pessoas me perguntando muito olha que tal vale a pena investir na bolsa e no segmento chinês de finanças e iniciativas olha eu acho que nós estamos aqui num país que hoje em dia é uma referência mundial quer dizer você mesmo falou cresceu de 2,3% do PIB é um país que está muito bem estruturado enfim acho que eu vou muito do eixo mundial veio aqui voltou um pouco para a Ásia e enfim ignorar digamos esse potencial acho que não faz muito sentido eu muito gostaria que fosse naturalmente culminar os dois capitais que nós tivéssemos um produto realmente que possa ser investido uma joint venture o senhor entraria o senhor entraria em uma joint venture sem dúvida nenhuma claro há muito potencial sem dúvida alguma todos os sentidos tanto humano e temos as partes e eu aprendi também ao longo do tempo e verificar que realmente você não pode desassociar a preparação científica a capacitação isso é o chinês nesse aspecto ele está muito muito presente o senhor fica aqui na China até quando? até eu estou para te determinar porque já é hora de partir mas eu não tenho data nós somos assim como aqueles meio ciganos há um momento que tem que fechar a tendazinha mas enfim eu fico contente da oportunidade que foi oferecida de estar aqui na China nesse momento foi muito interessante está sendo está sendo muito interessante obrigada vamos mudar a agência do verbo e o fato é que naturalmente é sempre uma novidade eu acho que inclusive a pandemia por mais tristeza que tenha trazido há muitos naturalmente é um sofrimento grande eu acho também nos fez aprender que temos que saber superar essas dificuldades e o potencial é muito grande eu acho que qualquer um que vai sentar daqui vai sentir esse entusiasmo eu sinto que o senhor é entusiasmado pelas relações pela sua carreira eu gosto eu entrei para a carreira porque eu gosto muito do que eu faço eu faço com muito carinho muito afeto eu sou uma pequena pedrinha para ajudar a crescer tem muitos colegas que definiram vários segmentos mais específicos enriquecem muito como o próprio Jean que daqui a pouquinho vai ser enfim vai receber também uma liderança importante mas eu acredito que quando você acredita nas coisas que faz elas têm outra coloração com certeza e qual que é a marca que o senhor quer deixar aqui o seu legado antes de ir embora o meu legado eu gostaria muito primeiro de que eu tenha contribuído para uma aproximação em desbravar novos segmentos eu gostaria muito de ser lembrado porque eu fui lembrado em outros postos sempre tem uma pessoa que foi lembrar olha lembra fez uma coisa ou fez outra foi ele que ajudou isso de certa maneira dá uma grande alegria quando você recebe às vezes mas no setor de cidadãos em todos em todos os segmentos eu gostaria que todos os meus filhos os meus filhotes todos eles deixem uma marca registrada de uma forma ou de outra sobretudo sendo criativos e algo que possa ficar que possa ser uma base um esteio para as nossas futuras é claro que é tão dinâmico que naturalmente é difícil nada estacionário sempre vai ter talvez uma vertente vai canalizar por um aspecto ou outro é impossível você não imaginar que o dinamismo das coisas mas eu acho que quando você tem uma plataforma uma base quando você deu uma injeçãozinha aí o estado cresce e floresce da forma mais adequada então muito obrigado eu te desejo boa sorte aqui nos próximos anos muito obrigado tenha muito sucesso agradeço imensamente pela sua participação quer deixar algum recado final? não, algum recado nós estamos então à disposição de todos vocês da maneira mais formal informal de preferência o que vocês precisarem já estamos aqui no segmento econômico comercial dúvidas para serem dissipadas dificuldades ou até coisas que nós não saibamos mas que nós possamos até trabalhar com vocês para tentar chegar a mesmo ponto de atendimento que seja considerado o suficiente né Jássio? também muito obrigada então agradeço a todos se vocês gostaram da entrevista continuem conectados esse foi o nosso consul geral embaixador Gilberto Fonseca Guimarães de Moura Gilberto Moura vai Gilberto Moura tá bom acompanha a gente nas redes sociais e as próximas entrevistas obrigado tchau